Algo muito estranho está acontecendo com uma empresa de criptomoedas que teve um crescimento avassalador. Ué, mas uma empresa não pode crescer? Então, o que acontece é que o Bitcoin caiu pra caramba, a gente está passando por uma crise de confiabilidade e essa empresa está lá no meio do conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, o que está acontecendo? Vamos entender exatamente essa história. Meu nome é Marcos, seja bem-vindo ao meu canal. Eu te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações e deixar um like aí pra você dar uma força pra esse trabalho que eu realizo aqui. Estou sempre aí, todo dia, trazendo vídeo e novidade pra você. E o segundo link que estará na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo. Se você quiser conhecer, acessa aí. Ele não cobra licença de uso, é apenas uma porcentagem do seu lucro e se você tiver lucro. Se você não tem lucro, você não paga nada. E se o lucro for abaixo do que você queria também, é só você não realizar o pagamento, você não vai ter problema. Com isso, certo? Coisa que eu já até falei com os desenvolvedores, eles falaram que tá ok a gente comentar a respeito disso. Bom, divulgando aquilo que eu precisava divulgar, vamos comentar então a respeito desse caso. Gente, o Bitcoin tá passando por uma crise de confiabilidade. Aliás, o mercado cripto como um todo. A gente viu aí um sinal gráfico que indicava uma queda do mercado das criptomoedas há alguns meses atrás. Ok. Mas até então, o que o pessoal não esperava era o colapso da UST. Aquela stablecoin algorítmica da moeda, do pessoal da Terra Luna. Então, a galera tava lá metendo dinheiro, ganhando 19% ao ano e ó, o castelo de cartas caiu. E nisso, eles estavam comprados em um monte de Bitcoin pra manter o preço da stablecoin e um monte de avalanche, a VAX. Aí o que aconteceu? Começou a cair, eles tentaram equilibrar o preço, venderam, venderam, derrubaram o mercado todo. Juntou com análise técnica, né? Daí você tem o mundo inteiro pós-Covid também. Então, assim, péssimas decisões tomadas aí pelos governantes em relação a vários aspectos culminaram em vários problemas financeiros. O governante americano agora tá imprimindo um monte de dinheiro e tentando compensar essa balança. O tempo tô tentando equilibrar isso com a questão da taxa de juros. Então, eles aumentam os juros pro pessoal meter dinheiro lá no governo e ó, ao mesmo tempo, vai lá e imprime mais. Imprime, 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 imprime. A União Europeia aumentou a taxa de juros. A gente tá vendo também o governo japonês começando a ligar as impressoras. Então, a situação tá muito séria. É um clima muito tenso no mundo. Algo muito ruim pode acontecer oriando de tudo isso. A crise pode piorar. A gente tá aí trafegando em um momento, em uma linha muito tênue do descontrole populacional, descontrole financeiro mundial. Então, é uma situação muito difícil. E nisso, você vê uma empresa de criptomodos e começa a deslanchar. É pirâmide financeira? Por incrível que pareça, não. Eu vou te explicar o porquê. Vou compartilhar aqui com vocês uma matéria que foi publicada no Cointelegraph e a gente vai fazer alguns comentários a respeito. De acordo com o CEO Sergei Vazyskuk, fornecedor de steak em Eversteak, continua avançando, apesar do contínuo conflito militar entre Ucrânia e Rússia. Exatamente um ano atrás, 24 de fevereiro de 2022, as forças militares russas invadiram muitas áreas da Ucrânia, que se tornou um dos maiores conflitos na Europa moderna desde a Segunda Guerra Mundial. Nos últimos 12 meses, mais de 8 mil civis morreram. Muitas cidades ucranianas foram bombardeadas com pelo menos uma quase arrasada. E o país continua sob o risco de ataques com mísseis e invasões terrestres. Gente, e o próprio mandatário norte-americano, o Joe Biden, ele falou aí recentemente, Joe Biden falou o seguinte, isso alguns meses atrás, se enviarmos, agora eu tenho que tomar cuidado aqui com as palavras, para não ter problema com o censor, enfim. Mas ele tinha falado assim, sabe tanque de lavar roupa? É lógico que não é disso que eu estou falando, mas enfim. Ele mandou uns tanques de lavar roupa lá, para a Ucrânia, para ajudar os caras. Só que ele tinha dito, há meses atrás, que se ele estivesse emprestando ou enviando equipamento bélico para lá, todo mundo poderia considerar que isso daí era a terceira G, o terceiro grande conflito mundial. E daí, com isso, você observa que, peraí, se ele falou que se ele tomasse essa ação, seria, a gente poderia considerar como a terceira G mundial, e ele fez. Então, pode ser realmente que estejamos diante disso, né? Até porque, quando aconteceu a primeira G mundial, basicamente, o pessoal não sai na rua e fala Ah, e aí, tem alguma notícia referente à primeira G mundial? Né? Ou então, quando aconteceu a segunda, ah, você tem alguma notícia aí? Oh, nossa, olha, notícias da segunda G. Então, assim, para a gente chamar isso da terceira, né? Do terceiro grande conflito mundial, é coisa assim, daqui a uma década, duas décadas, ou mais tempo para frente, para então vir os historiadores, né? Vamos torcer para eles não distorcerem muito a história, porque aqui, história recente aqui, a gente já vê distorção, né? Quem sabe, né? Daí, daqui a alguma década, o pessoal fala, ah, história da terceira G, gradativamente vão chamando assim, até que um século para frente, já é algo escrito nos livros de história e tudo mais, falando, olha, a primeira G foi do período tal, a tal, a segunda do período tal, a tal, e a terceira do período tal, a tal. Então, no meio da terceira G, a coisa tá, né? A coisa, essa empresa aqui tá crescendo. Vazil Cook, enfim, qual que é o primeiro nome? Sergei, vamos chamar o caso de Sergei. Sergei disse que antes do dia 24 de fevereiro, ele estava se preparando para mitigar o risco da Everstake e seus funcionários, mas ainda havia meses em que muitas pessoas com sede na Ucrânia não podiam trabalhar por vários motivos. O CEO da Everstake disse que se sentia responsável pelo sustento de cerca de 300 pessoas, cerca de 100 trabalhadores e suas famílias. Isso me forçou, eu sou a gerência, né? A seguir em frente, agimos principalmente instantaneamente, tivemos muita ajuda de parceiros e de outras nações de amigos. Everstake ajudou a lançar uma plataforma de doação, cripto, de ajuda para a Ucrânia, isso em março de 2022, junto com funcionários do governo ucraniano, Kuna e a Exchange FTX, né? O site relatou mais de 60 milhões de dólares em contribuições cripto e fiduciária destinadas a iniciativas como equipamentos militares, equipamentos médicos e projetos humanitários. Abre aspas, essencialmente, essas doações foram uma pequena queda no orçamento do que precisamos atualmente, mas pelo menos foi alguma coisa. Resumindo, Everstake se tornou muito mais forte. Mas e o que aconteceu de fato, né? Para eu não ler a matéria toda aqui para vocês e para esse vídeo, né? Metade do vídeo ser de leitura. Basicamente, o que acontece é que o melhor método para você mandar dinheiro para lá é através de Bitcoin e criptomoedas. Gente, quando começou o conflito, a primeira coisa que os bancos fizeram foi fechar as portas e a população ficou na mão, dane-se, vamos meter o pé e já era. Gente, toda vez que tem uma crise ou uma sombra de crise, que existe a possibilidade de corrida aos bancos, a primeira coisa que os bancos fazem é meter o pé. Isso porque cerca de 70% de todo o capital que o banco deveria ter guardado, ele tem emprestado. Então, vamos supor, o Joãozinho colocou 100 reais no banco. O que acontece? O banco pega, desses 100 reais, pega 70 e empresta por aí, aleatoriamente. E daí o que acontece? Ele fala assim, não, o Joãozinho não vai aqui sacar esses 100 reais, ele vai mexer aí uns 10, 20, ou em último caso, uns 30 reais. E realmente é assim que funciona. A maior parte das pessoas deixa o dinheiro no banco. A maior parte das pessoas confia no banco. Então, ele empresta e faz juros em cima do dinheiro que era para ficar parado. Agora, quando você fala de uma nação toda, gente, eu não estou falando que isso daí é um segredo, nem nada. Isso daí é uma coisa que só não é muito comentada, as pessoas não sabem a respeito. Mas se todo mundo for no banco ao mesmo tempo para sacar o dinheiro, não vai conseguir. Quando eu era criança, eu ouvi essa frase, eu achava que era porque o dinheiro do banco ficava em cofres, em outro lugar. Não, não é isso. Não, você não está entendendo, não é isso. É que o banco literalmente empresta. Eu falo 70%, depende do país, depende da região, depende da forma da atuação do banco, mas é em torno disso, em torno disso. Tem vezes que é um pouco mais, tem vezes que é um pouco menos. Mas então, a primeira coisa que acontece são os bancos fecharem. Então, a gente viu isso acontecendo na Venezuela, a gente viu isso acontecendo na crise que teve no Egito há mais de um ano atrás, a gente viu isso daí acontecendo na Ucrânia. E qual que é a alternativa da população, então? Trabalhar com Bitcoin e criptomoedas. Então, essa empresa estava lá no meio do negócio pegando fogo, e ela era uma empresa de criptomoedas, trabalhando em um local que passou-se a utilizar muito criptomoedas. Então, eles fizeram falar disso e cresceram. Claro que não estou tirando o mérito deles, mas a grande verdade é que está comprovado. As criptomoedas funcionam diante da falha estatal. E olha que o Estado falha pra caramba. Ah, mas os bancos não são Estados, são instituições privadas e não sei o que, não sei o que. E quem é que faz as leis que define como que o banco vai operar? Se o Estado falar assim, olha, você não pode emprestar essa grana não. Ué, o banco não empresta. É assim que funciona. Só que, o que acontece? No momento que as pessoas mais precisam do dinheiro, o banco fecha. Por quê? Se ele não fechar, ele quebra também. E ele ainda continua. Você pensa que os bancos acharam tão ruim assim ter que fechar? Não, porque dessa grana, agora sim que é mais garantido que essa grana vai ficar rodando aí, emprestando pra todo mundo, rendendo juros e tudo mais. Os bancos internacionais, gente, estão adorando esse clima de incerteza. Esse clima de guerra, esse clima de tensão mundial que está acontecendo. Eles estão achando isso de uma maravilha. É a gente que fica tenso e fala assim, nossa, quantas vidas estão sendo perdidas. Nossa, o que é verdade e o que não é? É, porque a mídia tem filtros aí que você acaba não sabendo mais em quem confiar. Então, eles estão achando lindo e maravilhoso. Eles estão ganhando muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. E a alternativa pras pessoas é utilizar a criptomoeda. Já citei o caso aqui também das ilhas Caimã. Não dos multimilionários, bilionários lá que guardam dinheiro pra esconder da Receita Federal, dos seus países e tudo mais. Não, o pessoal que vive da pesca lá das ilhas. Eles são desbancarizados porque não há interesse dos bancos em ter uma sede próximo deles ali e muita coisa, infelizmente, tem que resolver pessoalmente ainda no banco. Então, a alternativa deles é trabalhar com criptomoedas. Então, eles vendem o peixinho deles lá, vendem o artesanato, essas coisas que eles trabalham e usam criptomoedas. Sem contar os casos de curso legal, como é o Salvador, Venezuela, a crise toda lá rolando, o governo chegou a proibir criptomoedas e eles chegaram a pôr na porta das lojas. Não aceitamos moedas estatais. Apenas Bitcoin, Litecoin, Ethereum, não sei o que, não sei o que, e assim vai. Então, as criptomoedas, mais uma vez, se provaram muito úteis diante da opressão estatal. Tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir. E antes de ir embora, deixa o like aí, por favor. Tá certo? Bom, então é isso. Até mais.